Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. As temperaturas ficam amenas em Araucária nesta sexta, com mínima de 13 e máxima de 21 graus. O sol permanece entre nuvens durante todo o dia. E em quatro meses o preço da sexta básica sobe mais de 10% em Curitiba e região. Segundo o Diese, foi a segunda maior variação do país para o período. O quilo da batata ficou 30% mais caro para os consumidores da cidade. A variação foi menor apenas do que a registrada em Brasília, onde os consumidores viram os preços subir em 14,43%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, ficou em 13,16%. A pesquisa é realizada em 18 capitais brasileiras. E a Operação Bate-Grade foi realizada hoje na Delegacia de Araucária, pela Polícia Militar e pelo BOPE. A repórter Mônica Seulim tem mais detalhes. A Polícia Militar de Araucária, junto com o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, realizou hoje à tarde a Operação Bate-Grade, na Delegacia da Cidade. O objetivo é verificar se há irregularidades dentro das celas. Nós fazemos toda a parte de segurança dos agentes e remoção dos presos com segurança. Na sequência, os agentes realizarão a revista em todo o interior das celas, para verificar se tem alguma via de fogo ou alguma irregularidade. Estoques, celulares, alguma arma de fogo que possa ter no interior da cela. Essa operação funciona como medida preventiva e também tem a intenção de evitar rebeliões e barrar possíveis planos de fuga dos 77 detentos que ocupam a Delegacia, que tem capacidade para 14. Evitar que haja conturbação por parte dos presos, evitar principalmente fuga, verificar se não estão fazendo buraco e querer assim fugir e voltar a acontecer crimes na sociedade araucária. Os cães treinados da polícia também participaram da operação para conter os detentos e farejar drogas e armas. E operações como estas são importantes para garantir a segurança. Veja após o intervalo. Feira de Dia das Mães continua até sábado em Araucária.